Para facetas, essa técnica faz primeiro a prova com o cemento truain. Depois que eu provar a cor, avaliei, corrigi, vou lavar bem esse truain. E vou fazer o tratamento que a peça protética sugere. Então, se é de silicato e lítio, vou condicionar, por exemplo, com ácido folítico a 20 segundos. Se é feldispática, ácido folítico a 1 a 2 minutos. Então, aqui provamos com truain, a faceta em questão. E vou lavar bem esse truain depois da prova. Então, se eu aprovei o cor A2, eu vou trabalhar com o cimento também, a disfrentação cor A2. Então, consigo ver perfeitamente a interação do cimento com a minha faceta no cimento de prova. Ele é bem tixotrópico, então segura a faceta em posição. E aí eu vou aplicar o ácido folítico na parte interna da faceta. A nossa preferência é por ácido folítico, tem cerâmicas condicionáveis. Posso aplicar o ácido fosfórico depois, para limpar essa parte interna. Quem tiver a chance de ver nossas aulas de cimento dação adesiva vai perceber isso aí. Mas o ácido folítico é fundamental para restaurações condicionáveis. O ácido fosfórico funciona como um agente de limpeza do processo. Lavo bem, seco e vou aplicar um primer para cerâmico ou um cilano, que é fundamental no processo de adesão. Aqui, utilizando o cerâmico Prime Plus, aplico lá na parte interna e jogo um jato de ar. Esse aqui que está na minha mão aqui agora. Mantenho em posição e vou para a boca. Para a boca, se eu tenho esmalte, condiciono com ácido fosfórico, 10 a 15 segundos. Se eu tenho dentina, ele é um adesivo autocondicionante. Nosso Tuff Primer é um adesivo autocondicionante. Eu posso deixar a dentina sem condicionar com ácido fosfórico. Então, condiciono com ácido fosfórico. Todo o esmalte. E na dentina, apenas cimento ou adesivo autocondicionante. Sugestão de tempo aqui, 10 a 15 segundos. Lavo abundantemente, pelo menos pelo dobro do tempo. Removo bastante o excesso do ácido. Esse ácido fosfórico também vem no kit. E aí, vou selecionar aquele cimento de prova, perdão, definitivo, que eu escolhi a cor. Aqui, só um cuidado importante. Para a faceta, a nossa sugestão de indicação, são cimentos fotos. Por quê? Cimentos do AIS são indicados, como esse caso aqui. Esse é um cimento que é indicado porque ele tem estabilidade de cor. Só que o tempo de presa dele é um pouco mais rápido. Então, cuidado. Cuidado com o material poemerizar sozinho. Então, vou aplicar ali na parte interna. Lembrando que eu tenho 2 minutos de trabalho. Depois, dispenso. E 60 segundos em boca. Então, é um pouco mais rápido que o cimento foto ativado. É só a ressalva que eu faço nesse processo de cimentação. Coloco a faceta em posição. Limpo os excessos cervicais. A nossa preferência, nesse caso aqui, é fazer a limpeza com o pincel. Porque algumas áreas que tenham, por acaso, um gap. Ou pequeno gap. Você pode, ao polimerizar o pedaço desse cimento, criar um gap maior. Então, a nossa preferência, para a faceta especialmente, é sempre limpar com o pincel. E depois, foto ativar. Então, percebam que tem uma sequência de uso bem simples, bem fácil. E que vai te dar uma infinidade de possibilidades com poucos materiais. Talvez seja a grande vantagem do Panave V5. Porque tem afinidade com metal, com resina, com cerâmica. Tudo no mesmo kit. Então, essa é a nossa preferência. Limpeza do cimento com o pincel. E depois, foto ativação, sem os excessos já, complementando aquela reação química que ele já tem. Como fizemos na coro total, você pode, se quiser, fazer a proteção da região cervical com a glicerina. E, como disse também, a gente prefere encher de luz. Quanto mais luz, melhor. Luz não faz mal. Só se for um foto de alta densidade, dá para não aquecer muito o dente. Pode jogar um jato de ar junto aí com a foto ativação.